Aleluia! Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor! Celebraremos o nome do Senhor nesta noite! Aqui viemos para adorar a Jesus, o Cristo, Filho de Deus! Celebraremos ao grande Rei que está assentado no trono! Celebraremos que santo, santo, santo é o Senhor! Sentimos Teu fluir, derramando, sobre os Teus filhos que estão Te adorando, com Deus! Louve! 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 Reza o Senhor! Louve! 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 Reza o Senhor! Louve! 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 Reza o Senhor! Louve! 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 Reza o Senhor! Aqui viemos para adorar a Jesus, oh Cristo, Filho de Deus Celebraremos ao grande rei que está assuntado no trono Declararemos que é santo, santo, santo é o Senhor Sentimos Deus fluir derramando sobre os seus filhos que estão de adorador Louve, 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 Lou Louve, 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 exalte ao Senhor Louve, Louve, Louve exalte ao Senhor Louve, 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 exalta o Senhor Louve, 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 exalta o Senhor Louve, 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 exalta o Senhor Lobo, profe, eu tol치 ao Senhor Lobo, profe, eu tol치 ao Senhor Lobo, profe, eu tolci ao Senhor Aqui viemos adorar, Senhor A todos sempre viemos sim o adorar Aqui viemos para adorar a Jesus, o Cristo Filho de Deus Celebraremos o grande rei que está assaltado no trono Declararemos que é santo, santo, santo é o Senhor Sentimos Deus fluir derramando Sobre os meus filhos que estão de adorar Louve! 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 Louvi, 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 exalte ao Senhor Louvi, louvi, exalte ao Senhor Louvi, 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 exalte ao Senhor Obe, oube, desancha o Senhor Obe, oube, desancha o Senhor Obe, oube, desancha o Senhor Louvi, 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 exalte ao Senhor Louvi, 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 exalte ao Senhor Louvi, 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 exalte ao Senhor Amém